O general de Gaulle, presidente da França, um grande estadista, ficou admirado quando conversou com o Castelo Branco. Ele depois reconheceu que o Castelo Branco foi um dos líderes mais eruditos, mais intelectualizados que ele conheceu. E o Geisel era dessa linha também. Na verdade, praticamente todos os presidentes da época eram assim. O Getúlio era um erudito, versado em vários autores e várias teorias. Juscelino Kubitschek era um leitor voraz de literatura estrangeira, da mais alta qualidade, literatura francesa, inglesa, russa. Jânio Quadros, não preciso nem falar, um grande conhecedor da gramática. O Jango era mais simples ali, homem do campo, tudo mais. O próprio Médici, muita gente não dá nada para ele, mas na estância que o Médici tinha no Rio Grande do Sul, ele construiu uma casa só para a biblioteca dele. Agora, quais eram os livros que o Médici lia? Ninguém sabe, porque também nenhum jornalista perguntou isso a ele. Eu acho que de todos os nossos presidentes, talvez o Médici e o Costa e Silva são os menos conhecidos, né? Com certeza. Isso tem muito pouca bibliografia a respeito dele. Exatamente. Por exemplo, do Médici eu não conheço nenhuma bibliografia, né? Saiu agora, agora recente, saiu na... Depois eu vou colocar aqui, antes que eu falo na live, eu coloco aqui... Deixa eu deixar um abraço aqui para o Rogério Anitta Blian, que está nos assistindo aqui. Rogério, um grande abraço para você. Só vou te adiantar uma coisa, Rogério, essa live, ela não vai ser única. A gente vai ter que trazer o Felipe outras vezes aí para dar sequência essa do Geisel e também para falar sobre o Roberto Campos e outros vultos da história brasileira. É muito importante vocês conhecerem a história do Brasil. Está contigo aí, Felipe. Desculpa aí. Vamos dar um like aí, pessoal. Exatamente. Então, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo de 1930 a 1980 também pela qualidade das nossas lideranças. Os presidentes do Brasil, muitos da classe política eram... Eles sabiam o que fazer. Eles eram grandes conhecedores da realidade brasileira, do pensamento brasileiro, do pensamento universal. Em termos de estrutura material, o Brasil era muito menor naquela época do que é hoje. Mas em termos da amplitude das ideias e da capacidade intelectual, o Brasil, daquela época, era muito maior que o de hoje. Eu vou fazer uma pergunta. Você acha que se não tivesse acontecido o choque do petróleo a partir de 1973, a presidência do Geisel seria outra? Qual é a tua visão do impacto do choque do petróleo nos anos Geisel? O impacto do choque do petróleo foi decisivo para todas as políticas centrais do governo Geisel. O segundo plano nacional de desenvolvimento, e aqui a gente tem que situar, o que era o plano nacional de desenvolvimento? Era o planejamento brasileiro. Hoje em dia o Brasil não tem planejamento. Quer dizer, na verdade, desde o terceiro plano nacional de desenvolvimento, que não foi tanto colocado em prática, assim, do governo Figueiredo, é mais desde aquela época que o Brasil não tem planejamento nacional. Então, quando a gente olha a China, a gente vê aí os planos quinquenais da China. O Brasil já teve isso. O Brasil tinha isso na época. E o símbolo era o plano nacional de desenvolvimento. Teve o primeiro PND, que foi no governo Médici, de 72 a 74. Teve o segundo PND, que foi quinquenal, igual o que tem na China hoje. É que foi do governo Geisel. E todo o segundo PND levou em consideração a realidade internacional do choque do petróleo. Porque é o seguinte, a gente se acostumou a ver o Brasil como um país petroleiro, mas isso é muito recente. Isso, em grande parte, se deve ao governo Geisel. Porque, na época, o Brasil importava mais de 80% do petróleo que ele consumia. Isso é um dado central. Se a gente não entender isso, a gente não entende absolutamente mais nada. O Brasil praticamente não explorava petróleo offshore, praticamente não explorava petróleo nas águas marítimas. Isso só pode começar a ser explorado por conta da conquista das 200 milhas marítimas no governo Médici. Que o Brasil peitou os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não queriam que o Brasil tivesse as 200 milhas. O Brasil peitou os Estados Unidos e venceu na ONU, pelo direito de ter as 200 milhas. Então, sem as 200 milhas que foram conquistadas no governo Médici, a gente não teria a bacia de campos, a gente não teria o pré-sal, a gente não teria nada disso. Ou seja, o que está sustentando a balança comercial brasileira atualmente vem em parte da conquista das 200 milhas e em parte também da criação da Embrapa, também no governo Médici. Mas aí o Médici saiu, entrou o gás e o gás é o que estruturou tudo isso. Então, o Brasil importava 80% do petróleo. E o preço do petróleo quadruplicou da noite para o dia. Sendo que o Brasil já tinha toda uma estrutura urbana movida a petróleo. Então, o endividamento externo, que é um dos pontos dos quais o gás é mais acusado até hoje, o endividamento externo não veio para as grandes obras de infraestrutura do período. Porque as grandes obras de infraestrutura já foram contratadas na moeda nacional, em cruzeiro. O endividamento externo foi necessário para manter a estrutura urbana e industrial que já existia. Porque só tinha duas... Quando houve o choque do petróleo, o Brasil importava 80% do petróleo, só havia duas alternativas. Ou pegava empréstimo no exterior para manter tudo isso, ou fazia uma espécie de mega lockdown. Paralisava o país e aí teria desemprego, falência, recessão. O Roberto Campos, por exemplo, defendia essa segunda opção. Que o governo desacelerasse o país para adaptar o consumo energético à capacidade de importação de petróleo. O gás falou, eu não posso fazer isso, porque se eu fizer isso, o Brasil estará condenado. O Brasil não pode se dar ao luxo de fazer isso. Ainda mais porque o Brasil vinha de taxa de crescimento de 11% ao ano, na época do milagre econômico. Não podia dar uma ruptura com isso. Ainda mais porque a Arena tinha tomado uma paulada na eleição para o Senado em 74. Então havia também uma questão de legitimidade política. O regime militar precisava que o Brasil continuasse crescendo para que o partido governista não fosse apiado do poder. Então houve tanto o comprometimento do estadista de ter uma visão de país, de um país que ainda deveria se desenvolver, quanto também uma necessidade pragmática eleitoral. Houve a junção das duas coisas. E o que o Brasil fez para superar esse gargalo? Em vez de uma recessão, ele apostou no desenvolvimento da estrutura produtiva. Em que sentido? No sentido de completar o ciclo de substituição de importações que havia sido iniciado no governo Vargas, a partir do crescimento da indústria pesada, das indústrias de base. Então, no governo Gáser, seguindo o governo Médicos, o governo Costa e Silva, no governo Gáser foram ampliadas as siderúrgicas, foi inaugurado o terceiro alto forno da CSN, a Usiminas foi duplicada, a Alcalis foi duplicada, a Petrobras expandiu bastante o seu parque de refina, a refinaria Presidente Getúlio Vargas, a Repar, que foi vendida agora no governo Bolsonaro, foi inaugurada no governo Gáser, em homenagem a Getúlio Vargas. O Gáser também, não foi no governo Gáser também que começaram os acordos, o acordo nuclear com a Alemanha para a construção. Exatamente. Exatamente. Por quê? Por conta do objetivo de diversificação da matriz energética, porque já que o petróleo estava caro, o Brasil deveria apostar em outras fontes de energia. Então, o Brasil apostou na energia nuclear, para isso fez o acordo com a Alemanha, já que a Alemanha oferecia melhores condições de transferência de tecnologia, porque o Brasil tinha um acordo militar com a Westinghouse, dos Estados Unidos, mas a Westinghouse não transferia tecnologia. A Westinghouse simplesmente queria construir a usina pronta e a gente dependeria deles para tudo. O Gáser falou, a gente tem que ter o controle da tecnologia nuclear, porque a gente tem que se desenvolver, a gente tem que ter a nossa soberania, inclusive também porque o governo Gáser tinha a ideia, a ambição de construir a bomba atômica. E, de fato, a tecnologia da bomba atômica começou a ser construída no governo Gáser, a partir desse acordo nuclear com a Alemanha, ao qual os Estados Unidos se opusam.